Fala galerinha do bem! Aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi. Eu e meu amigo DJ Clay 2 somos do canal do YouTube intitulado Nubons. Os noobs que também são bons. É isso aí pessoal, e depois de um longo e tenebroso inverno, mais um vídeo da nossa série de contratos de arma exótica em Destiny volta a aparecer no nosso canal. E o objetivo do vídeo de hoje é mostrar passo a passo como conquistar as 3 armas exóticas disponíveis aqui na prisão dos anciões, através de contratos. A primeira etapa, vocês estão vendo aí no gameplay de fundo, a batalha contra Escolas. Bom, a primeira etapa é derrotá-lo. E quando Escolas é derrotado, há uma grande chance de que você drope cifras anciãs, né? No caso aqui, eu dropei duas, mas você pode dropar apenas uma também. Há grande chance que elas sejam dropadas. E aí se inicia o seu contrato de arma exótica. Você tem que levar a cifra anciã ou as cifras anciãs até o Varix, no Arrecife, e escolher entre 3 armas exóticas. Para o primeiro vídeo, eu vou escolher aqui o Arco dos Desertores da Rainha, que é um fuzil de fusão e ao mesmo tempo é uma sniper, né? E a próxima etapa aqui é fazer a prisão, no mínimo no level 32, pegar o baú no final. Você precisa ter uma chave do tesouro, né? Abrir esse baú principal para então completar a etapa. Vocês viram ali, ó. Cifra anciã. E aí depois de aberto esse baú, lembrando que você tem que fazer a prisão no nível 32, no mínimo. A gente precisa devolver a cifra ao Varix, para ele passar a próxima etapa do contrato. E aí, gente, vem uma etapa que não depende de nós, tá? Ela pode demorar de 1 a 3 dias. Você tem que aguardar o Varix te convocar. Comigo demorou, por exemplo, 3 dias. Tá, ó. O Varix vai lhe chamar quando a cifra anciã estiver pronta. Isso pode demorar até 3 dias. É só ficar de olho se o Varix aparece em destaque ali no Arrecife, o que indica que a próxima etapa já está liberada. Que me farejar o quê? Eu quero a minha arma exótica, ó, rapaz. Bom, e a próxima etapa, brincadeiras à parte, é matar chefões na arena. Quanto maior o level, né? Um chefão do level 34 vai valer, por exemplo, 350 pontos. Se tiver um subchefe, você ganha mais 75 pontos, que é o que eu vou fazer aqui no meu gameplay. Até somar mil pontos, né? Você vai pontuando de acordo com o grau de dificuldade e de acordo com os chefes que vocês matam, tá? Você vai pontuar pelo boss que você mata. Boss da arena 28 vale 75 pontos. Da arena 32 vale 200 pontos. Na 34, 350 pontos. E se matar os colas, você ganha 500 pontos. Eu optei, pra completar o contrato mais rapidamente, em fazer a arena 34 que tinha um subchefe, que é o que a gente acabou de matar aqui, da colmeia, que me deu 75 pontos. E o chefe principal, o boss principal, que era o cabal aqui, que me deu mais de 350 pontos. Sendo assim, completada a arena 34 dessa semana, eu já, de uma vez, consegui 425 pontos. Eu repeti a 34 e depois finalizei com a 32. Uma outra possibilidade também seria finalizar fazendo duas 28, mas uma 32 já foi suficiente pra completar o meu contrato de arma exótica. E aí está, ó. Cifranciã. Basta devolvê-la ao Varix e coletar minha merecida recompensa. Que aqui no primeiro vídeo, será o fuzil de fusão, que também é uma sniper, né? Chamada Arco de Desertores da Rainha. E aí agora, pra terminar o vídeo, vou fazer um gameplay, fazer uns testes com ela. E prometo fazer isso com as outras duas armas, com o Senhor dos Lobos e a última lá, a pistola. Vale lembrar que as etapas pros contratos de cada arma são as mesmas. E outro detalhe importante é que se você escolhe lá no início do contrato uma arma e muda de ideia no caminho, você aqui no final pode escolher uma outra arma. Ou seja, a sua decisão final aqui que vai ser a principal. Já bloqueando ela aqui, botando o cadeado pra não desmontar sem querer, dando de arco. Tem algumas habilidades aqui, parece que tem tipos de miras diferentes. Vou passando aqui pelas habilidades dela, antes de fazer o teste lá. Vou trocar tiro com o decaído. Solda magnética, vai recarregar rápido. Aumento de alcance, precisão. Melhor aquisição de alvo. E chega de enrolação, vamos pra terra trocar tiro com o decaídos. Eu dei uma alpada na arma, de modo que eu já liberei dois tipos de mira. Pelo menos as primeiras habilidades, vocês estão vendo um tipo de mira. Ó, vou selecionar a mira do atirador. Essa mira central aqui, ó. E reparem, gente, que eu tô trocando tiro, utilizando a mesma arma do decaído ali, ó. Ele tá usando a mesma arma aqui, ó. Ela carrega e atira, dá um disparo. Eu matei ele, viu lá, dano de arco. É um fuzil de fusão. Ele dá um tiro em mim, eu dou um tiro nele. Ó. Eu vou rear de propósito. Vocês estão vendo que é a mesma arma que o decaído ali tá utilizando. Que é esse vândalo. Bom, e agora eu vou selecionar a outra mira pra vocês observarem. Que é a mira de combate. Aquela mais na esquerda. Ó. Já selecionei uma outra mira. Então tem duas possibilidades de mira aqui. Beleza, galera? Então eu testei um pouquinho aqui a arma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado do vídeo, não deixem de dar um like aí. Isso é importante demais pro nosso canal. Se tiverem gostado do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal, não deixem de se inscrever no canal Nubons. Os nubes que também são bons. E até o nosso próximo vídeo. Aquele abraço. De volta para a escotilha, sim.